Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou diretor técnico da MXF Motors. Pessoal, de novo nós estamos aqui, os lançamentos da MXF não param e dessa vez é com muito orgulho que a gente veio para apresentar a versão MXF 300RX Six Days 2021. Essa moto é uma moto que a MXF está lançando em comemoração ao super evento de enduro que ocorre todo ano no mundo, esse ano é na Itália, o Six Days reúne os melhores pilotos de enduro do mundo. Nós lançamos uma moto dessa em 2019, em alusão ao evento de 2019, onde nós tivemos a participação do nosso piloto, na época então, o Vitor Borges, com uma moto MXF. Foi um feito histórico com a empresa, primeira vez que uma moto brasileira corre e completa o evento. Com muito orgulho então, a gente repete agora a série especial. É uma moto recheada de acessórios e de equipamentos de performance. Eu gostaria de apresentar esses itens agora para vocês. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui. Começando na estética da moto, é um lindo kit gráfico em alusão ao Six Days Itália. É um kit gráfico do nosso parceiro Renova Graphics. Outro item super legal dessa moto é o sistema completo de escape racing da Bell Parcs. Outro grande parceiro nosso das competições, escape de renome internacional. Continuando, a gente tem o protetor de motor da Biker, que também é um parceiro da MXF. Temos o protetor de disco traseiro da BMS Racing. O respiro do tanque da BMS 360, que é um produto revolucionário. A coroa Iron Rocket da BMS é uma coroa super resistente, super leve, usada pelos melhores pilotos do mundo, inclusive os pilotos de rádio em duro. Temos as pedaleiras Drop da BMS Racing. Também é uma pedaleira sensacional, maior grip, maior aderência, maior área de contato com a bota do piloto. Temos também, continuando agora, um item super importante. Expansor do freio traseiro da BMS Racing. É um item super importante nas competições, evita o superaquecimento do freio traseiro. Nós temos a guia de corrente traseira da Biker. Também é um produto super resistente, super versátil, que equipa as melhores motos de competição. Dois itens super legais que a gente fala aqui agora é o disco dianteiro de freio flutuante. É um freio que acompanha o movimento das pastilhas. Então, você tem um poder de frenagem muito melhor do freio dianteiro. Aliado a isso, o disco traseiro sólido de freio. É um disco que, nas condições de pilotagem em areia, ou muita lama, muito barro, em condições muito adversas, ele poupa as pastilhas. Especialmente em competições onde a gente não tem tempo para trocar essas pastilhas. Terminando os itens dessa moto, outro item importantíssimo para uma pilotagem agressiva, para um piloto de competição, que é a capa de banco. A gente está usando de um parceiro nacional, a Zumbi. É uma capa de banco antiderrapante. Todos os pilotos que o utilizam são unânimes em dizer que é a melhor capa do Brasil. Agora eu convido o piloto Patrick Capilla, que é o nosso piloto de Enduro Fim, a apresentar os itens que diferenciam essa versão. E aí, galera. Tudo bom? Aqui está falando o Patrick Capilla. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a RX 300 6 Days, que é uma edição ilimitada da MXF. O sistema completo de escapamento da Biopar. É o mesmo escape que eu uso no Campeonato Brasileiro de Enduro. Então, é um alto rendimento. Ajuda bastante na sua moto. Respiro da tampa do tanque, do BMS. É aquele respiro de 360 graus. Quando você tira a tampa, não enrola a mangueira. Isso é muito bom. Muito importante também. Pedaleira Drop, da BMS. É aquela pedaleira que aguenta bem mais impacto. E a laranja também. Então, deixa uma moto muito bonita. Ela vem com kit gráfico 6 Days, da Renova Graphics. Um kit muito lindo, né? Que vem com as bandeiras da Itália. Capa de banco exclusivo da Zumbi. Aquela capa de banco que tem bastante grip. E você faz menos força para andar de moto, né? Isso ajuda bastante. De nós, estamos em uma trilha, pegando um lugar aqui e a moto fica muito em pé. Praticamente é isso. Valeu. A MXF escuta muito o seu público, os seus usuários. Por ocasião do lançamento dessa moto 6 Days em 2020, foi um dos itens mais pedidos para a MXF lançar sempre as versões 6 Days. E isso vai se tornando uma tradição agora com a moto 2021. A MXF sempre escuta o seu consumidor, tem respeito pelo seu usuário e a gente está agora lançando essa moto para vocês. A MXF é um dos itens mais pedidos. 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 A MXF é um dos itens mais pedidos.